Como eu falei, meus amigos, estamos na fase final dos trabalhos aqui da indústria de portas automáticas de Floriano, entregando um grande trabalho aqui no Posto Café, 10 portões, sendo 5 de 10 metros, 5 de altura, aqui na área onde vai ser a conveniência do posto, Posto Café em Bom Jesus. Deus está abençoando, como sempre, o nosso trabalho. Valeu, muito obrigado a todos.